Já Cansado E nunca mais me maltratar Ela deixou o lugar onde vivia E a meu lado repressou ao nosso lar Nosso filho que vivia tão sozinho Tendo em pranto seus olhinhos inocente Mas agora já não sofre o coitadinho Estorrendo ele canta novamente Mamãezinha não destreze o seu filhinho Eu lhe peço para não ir mais embora Mamãezinha não me deixe mais sozinho Eu não posso viver longe da senhora Hoje eu vejo meu destino transformado Meu filhinho é feliz como ninguém Porque vive novamente a meu lado A mulher que ainda me quer bem Não existe mais o mal de antigamente A minha vida é um paraíso em flor Porque agora eu compreendi que o inocente É quem sofre no lugar do pecador Música 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 Música